Eu me sou, eu me apaço com o sol Oh, 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 oh E eu me apaço com o sol Oh, 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 oh E parece um amor Eu me apaço com o sol Quero, eu me quero Que eu me entregar no meu coração E eu me apaço com o sol E essa é a minha vida Que eu me apaço com o sol E eu me apaço com o sol A nossa canta é a canta da amizade, é a alegria para lá e para cá. A nossa canta é a canta da amizade, é a alegria para lá e para cá. A nossa canta é a canta da amizade, é a alegria para lá e para cá. A nossa canta é a canta da amizade, é a alegria para lá e para cá. A nossa canta é a canta da amizade, é a alegria para lá e para cá. A nossa canta é a canta da amizade, é a alegria para cá. A nossa canta é a canta da amizade, é a alegria para cá. A nossa canta é a canta da amizade, é a alegria para cá.